Que bom que o Felipe permaneceu. Não sou suspeita para falar, porque eu tiro o chapéu para o Felipe. Ele é um gestor, um colega, um amigo, que veste a camiseta mesmo, né? Veste a camiseta da escola e sempre propondo soluções para todos os problemas, sempre respondendo a todas as questões. Eu acho que é uma pessoa que se preocupa muito com a comunidade escolar, com os alunos, com os professores. Eu acho que ele é diretor e um colega também, porque ele já esteve na sala de aula, ele vê o lado do professor. E eu acho que isso é muito importante. É um diretor não ficar só lá na sala dele, né? E, ai, vou tentar resolver meus problemas daqui. Não, ele está sempre ali, circulando pela escola, está na sala dos professores, está lá no meio dos alunos, né? Os alunos gostam muito dele. E eu acho que é isso, eu acho que é esse o espírito de gestão, de direção. Eu acho que é esse, é o trabalho em conjunto. Assim como toda a equipe diretiva da escola, né? Que tem todo esse olhar, toda essa responsabilidade. Não é à toa que o nome André Leão Poentes se espalhe por aí, né? Porque faz, realmente faz um bom trabalho. Eu acho que tem que ser feito um trabalho em equipe. Não adianta só a gestão fazer um trabalho e os professores não fazerem, né? Não abraça a ideia, né? É, eu acho que tem que ser feito um trabalho em equipe. Entre professores, gestores, alunos. Para ter, para a escola efetivamente funcionar, né? Digamos assim. E eu acho que é isso que acontece ali na escola. Tem toda essa comunicação. Tem comunicação. Eu acho que isso é muito importante. Porque, às vezes, tem escolas que não têm comunicação. Ah, se falou uma coisa hoje, se falou outra coisa amanhã, mas já mudou amanhã. Não foi avisado. E ali na escola, não. Na minha visão de professora, tá? Na minha visão... Ali, não. Ali é uma organização. Eu acho assim, é bem organizado. É uma questão de organização. Isso é muito importante dentro da escola. Tanto para os professores, quanto para os alunos. Eu acho que é uma gestão que leva um trabalho muito a sério. Parabenizo. Parabenizo o Felipe e a toda a equipe diretiva aí. Sim. E aí, serve de exemplo para esses novos diretores e diretoras aí que estão assumindo aí nesse ano de 2022. Esse desafio que a gente sabe que não é fácil, né? Eu nunca passei por direção, né? Mas eu sempre conversei com diretores e tal e a gente sabe, né? Pelo que comentam, né? Que não é fácil, né? O trabalho de quem está na direção. Eu acho que, se eu não me engano, não foi o teu primeiro ano de gestão, Felipe, que tu enfrentou a pandemia? Foi o segundo, né? No primeiro a gente teve greve, né? Teve aquela greve. É, foi conturbado, né? Foi. Não, não tive nenhum ano normal ainda desse. Aí imagina. Ele já enfrentou a pandemia. Sim, sim. Segundo ano, imagina. Pois é, Felipe, é isso aí. É uma novidade, né? Esse ano, teoricamente, tu está começando um ano normal, né? É, vamos ver como é que se sai esse ano ainda. Eu tiro os cafés. 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 Eu tiro os cafés.